A Câmara do Recife aprovou requerimentos do vereador Ronaldo Lopes que pedem obras como recapiamento e contenção de encostas em vários bairros da cidade. Estamos solicitando aqui a Prefeitura do Recife a contenção das encostas da rua Santo Antônio, ali na rua Alto da Telha, na comunidade do Alto da Telha, como também vários requerimentos solicitando recapiamentos, corrimãos e contenção de encostas, como também aqui a contenção de encostas na rua da Subida Três Morros, requerimento 7519 da Subida Três Morros, no Córrego de Ginipapo, que visitamos essa semana, quando a chuva assolou mais uma vez a nossa cidade e que o povo, infelizmente, fica à mercê dos problemas que o Recife já conhece de perto quando chove. E eu quero agradecer ao povo do Recife, ao povo do Alto da Telha, do Córrego da Bica, do Carroceiro, do Santa Tereza, da Guabiraba, do Ginipapo, que nos reivindicou todos os dias essas obras, que nos colocou, que nos indicou todos os dias essas solicitações e nós apresentamos a prefeitura. Eu posso bater no peito aqui e só agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje, como vossas excelências também, representando o povo do Recife. E nós vamos seguir assim na luta, todos os dias, cobrando, fiscalizando, indicando e fazendo com que o dono da obra, que é o povo do Recife, possa estar feliz com as obras na nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto